Ele não parece como um demônio para mim Pressiona L3 para te orientares Ok, treta Ok, Pérez Parece ser para aqui Usar não temos Ok, esta uma aqui Temos que apanhar o Pérezito Vai maluco Agora é para cá Fui pincelzinho Quieto Não conseguiste passar para lá Mas conseguiste passar para aqui Desculpem lá se ouviram o meu cãzinho a ladrar Mas enfim Ok Princesa, agora não Sai lá daqui maluca Sossega-te A princesa está assustada porque aquilo está a ladrar O outro meu cão Ela está assustada Enfim Ok, vamos encontrar estes tipos de símbolos Que são uma espécie de um bónus Temos de alinhá-los Missão secreta Bora lá à missão secreta Elimina todos os demónios É uma espécie de um bónus É uma espécie de um bónus Vamos lá então testar este bónus Vamos lá então testar este bónus Acho que nos outros Devil Maycrash Também havia um tipo de missões Pelo menos que eu me lembro Pelo menos no DMC lembra-me bem A espécie de um bónus ää Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Pessoal, vou aproveitar para vos pedir para vocês deixarem o vosso likezinho no vídeo Se não sejam inscritos, inscrevam-se no canal Têm acesso a vários conteúdos aqui Muitas séries, muitos gameplays A testarmos vários jogos E... Ativem também o sininho com duplo clique Para o Youtube vos notificar Cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Bora lá, façam isso, malucos Ok, agora temos de ir para onde? Para aqui Acho que sim Desculpa Desculpa Muita bom, divertidíssimo este jogo Mesmo a sério Há aqui mais Red Orbs Há aqui mais umas quantas Que é, princípio És muito chato A sabias de que és muito chato Não, não Estou ficando realmente cansado deste bolo estupido Negústica Não, isto está Ou não Não, não Levantando Não precisa Devemos Ahn Prepará Vamos lá. Oh cara, estou cansado disso. Oh cara, estou cansado disso. Oh cara, estou cansado disso. Mais um parasita. O que é que se passou? Oh cara, estou cansado disso. Oh cara, estou cansado disso. Oh cara, estou cansado disso. O que é que você quer? Oh cara, estou cansado disso. É isso que eu quero. Oh cara, estou cansado disso. Ok. Sobe, maluco. Isso. Nugente. Não vou mentir. Esta nova arma é bem bonita. Red Orbs. Existem momentos importantes. Como já vimos. Cabinas telefónicas. Alguns telefones ainda funcionam. Chega perto e... Estou cansado de funcionar. Estou cansado de funcionar. Estou cansado de funcionar. O que aconteceu com a terceira ref crazinha? Eu estou a contar o que. Você me ligou? É a Nico? Desculpa Completamente louca esta minha carrega Tu podes Telefonar a Niko Onde podes trocar Red Orbs por habilidades Itens Qualquer telefone que encontres Podes telefonar a Niko Como é que podemos melhorar aqui Ok Eu vou para já aqui Melhorar a vitalidade É importante Na minha opinião Devil Breakers Estamos cheios Não precisamos de Devil Breakers Red Queen Exceed Devil Breaker Mais Ok Para já não quero gastar nisso Prefiro outra coisa Ok Isto é para nós corrermos mais Parece-me interessante e bom E está feito Temos temos Red Queen Combo B Vamos aprender Desculpa E está Adeus Niko Vamos continuar Vamos continuar Ó maluco agora sim Vamos mais depressa Vamos E agora eu vou abrir portas ao advent E agora eu vou abrir Alguém se chama um médico? Você, Lynn! Eu não estava esperando nenhum sobreviventes Vamos lá Desculpe que você desculpe Ei, você quer ver um cara aqui? Um cara tão grande que usou uma cana? Eu deveria encontrar ele Você tem que comer com ele? O sangue é um sacrifício muito caro O que você não me faz bem Eu devo ter todos os tempos Para mudar o mundo do que o rei Eu não sei Eu não sei Eu quero dizer que você é um grande cara e tudo Mas você parece mais como um burro de braço no vento Que tudo mais Sem desculpe Pune Você sabe quem eu sou? Eu só mostro-te o rei O poder Nesta parte Não parede Tudo bem Talvez Onde Eu não pedi Que tudo mais o Mas hm Após Não 130 Partias? Você será feliz por isso? Sim, talvez eu vou. Desculpe que estou a matar você. Você pode me matar? Ninguém vai morrer. Acabou. Acabou com o esquivar! Está todo! Vamos ao passo a passo, e o próximo passo será o B.A.R.B.O.N. E perdemos um braço. Tome a armazenar um braço para o seu poder. Lá, a armazenar um braço para se separar. Não! Gostei de ser! Vá! Vá, baby! Você disse a merecedor. Por que a gente se aproxima dessa vez? Almamolou! O que é o Devo Breaker? Calma! Vais falecer amigo! Faleceste! Tchau! Golias! Faleceste! Faleceste! Eu não tenho que ser vencido em um lugar como este! A fruta é minha! Eu! O Ombro, não ele! Eu vi! Parece-me um pássaro de... Falei desculpa e desculpa! Não! Falei meu amor tão alto! E eu... tão baixo! Eu sou pergunto! O que é você? O que é você? Ok, é impressão minha ou este demónio conhecia um zinho? Sim, parece que é verdade. Então, você acha que Dante ainda está lá? Se o Urazin derrotou ele, então... Eu acho que ele não é muito mais do que o Clyphod Pollen agora. O que? Clyphod... É um árvore que cresce na Terra. O mundo... Ele cresce na sangue humana. E... Os que sangue de sangue... Bem... Vamos dizer que eles não são muito bem. Em qualquer caso, precisamos descobrir. Se Dante está vivo, vamos salvar ele. Se não, não. Espera. Primeiro... Precisamos exterminar alguns Clyphod Pollen. V. 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 Eu sei, eu sei, estou tarde. Estão acusadas. Os paredes foram desfazadas. Ei, você deve ser bicho, não? Ei, você vai conseguir isso? Clyphod Pollen! Clyphod Pollen! Clyphod Pollen! Uma garra do... Demónio! Eu vou fazer algo incrível de isso. De bolias! e terminou estilo S ok ali na parte da história está a contar obviamente o que se passou até aqui bora lá jogo avança 15 de junho 6 e 26 um novo devil breaker os materiais que eu coloquei para os seus pequenos projetos não custa por nada o que é? 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 o que é?